Papá, se passar no YouTube, Jumar Vemba, te me contartar. Vou te apresentar, lava-louça da Tchurruxu. Tchurruxu, da quê? Da Tchurruxu. Te me seguir. Não, isso foi uma festa que até o Segurança conseguiu arrastar. Houve um Segurança que arrastou lá atrás. Dos eucalipto. Não, é verdade. Eu ouvi dizer da moça que disse, eu só costumo ouvir xixa, xixa, dessa vez no Cigalaluna, vou beber. Chegou aqui e começou a se rasgar. Realmente tinha petisco, olha, tinha frango, tinha porco no espeto, tinha cabrito no espeto, até tinha mosquito no espeto. Atenção, Tchurruxu é pai grande. Tem coisas que não acontecem todos os dias. Olha, nós estamos aqui no Quero, exatamente onde aconteceu o Cigalaluna. E nós viemos aqui ouvir as conversas de backstage. Afinal de contas, o que aconteceu ontem no Cigalaluna e não ficaram a saber? E além disso, nós vamos aqui procurar saber do pessoal que trabalhou dentro dessa produção toda, pra colher algumas impressões a respeito de tudo que aconteceu. Bora! Corvo da pedia pro Taro, Corvo da pedia pro Taro, ei, ei. E eu já nem me sinto, hoje eu nem sei como eu vou pra o cubico. Eu tô na drena, drena tá em mim, noite e mal começou, já tá perto do fim. Não chegou aqui ninguém, tentou a tramar. Mentira, quando que nós apolumamos, o Dilingüendi ficou bem assustado. É, graças a Deus, né, em primeiro lugar vamos para Deus, porque não é fácil as coisas. Mas, epá, não houve não estrilho, como se diz, não houve de culo. Batamos aqui a tropa genqueia, não tem como, a força máxima. Sabendo bem que alguns estão a tentar medir, mas vamos avisar que a profundidade do rio não se mete com o dedo. Então, a tropa mesmo tá... Andadeu, calma! É mesmo assim, não tem como. Força aí, manos. Não se aprumaram ao mesmo tempo mercenário. Já sabe, a tropa que veio do Cudema. É, muito trabalho, muita gritaria, adrenalina, não tem como. O nosso trabalho aqui é mesmo fazer o arrumamento e o desarrumamento do palco, dos decks e muito mais. Mata bichos friquê. Um funge, pala, pala, com o pé e seco, mão suma até acompanhar. Não tem como, mas uma sanguinha, acho que o abraço. É, graças a Deus foi funge. Pode ver mesmo já amo com a... É, foi um funge reforçado com o suma, tia. Mata bichos na garrafa. Não apareceu aqui negra, sou mãe mulata. São racistas. Mas que é entre nós, não? Não caísse com nenhuma mulata? Hum, pra ser sincero, não. Não caísse com ninguém? Não, não. Por que, mongota? É, pá, falta de oportunidade, se calhar. Mas por que mulata gasta com o muu, papai? Você vai vir... Negra também gasta. Assim negra se não apareceu porque não tinha condições para assumir o bode. Assim ia. Papai, se passar no YouTube, Jumar Vemba, Tami Contata, Vou te apresentar Lavalosa da Turuchu. Tami Segui, papai, no Lavalosa da Turuchu. Papai, a mais feio da nossa equipe. Tami Segui. Lavalosa? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ouve, ouve. Tira da Mico. Tira da Mico. Ouve, ouve, ouve. Ouve, ya, tira da Mico, não. É só para dizer que o meu nome é Ouro Moreno Xandau. Eu não sou Lava-Loiça nenhum. Lava-Loiça está ali. Esses é que são os Lava-Loiça. Então, esse Lava-Loiça é o nome dele ou é a função dele? É a função dele. A função dele. Não trabalha nada, rapaz. Só puxa. Trichu, Trichu. Esse aí tem que ser despedido. Ele não trabalha nada, bro. Mas, é pá, dá só desconto, boss. De só 5 mil quase. Aquela orçamento aí. É pá, de momento a diversão foi 100% máxima. E aí com o pessoal. Deu carga. A princípio, é que a minha área foi mesmo a área mais forte da festa. Qual é a área? Bebidas. Mas eu quero entender a história do Lava-Loiça. Se isso aqui é uma festa, na festa tem bebida. E teve louças para quê? Tinha comida aqui? Ya, realmente tinha petisco, olha lá. Tinha frango, tinha porco nos petos, tinha cabrito nos petos. Até tinha mosquito nos petos. Atenção, Trichu é pai grande. E a Lava-Loiça, sabe por quê? O E é preguiça. Eu sou da preguiça, então já não trabalha nas grades. Vai lá Lava-Loiça, né? É taças, lava pires, lava chávena. Até corpo descartado tem que lavar, pai. Como é então? Tem, 11. Não, espera aí. Lava-Loiça! Lava-Loiça! Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Uma pergunta. Uma pergunta. Vocês fazem parte da equipe do Trichu todos? Quer dizer, mas o Cota sabe o que você chama o outro de Lava-Loiça. Quando você sabe bem que ele mesmo chama-se Lava-Loiça. Chama-se Lava-Loiça. Lava-Loiça. É assim, vou dizer uma coisa. Esse nome de Lava-Loiça, quem atribuiu foi mesmo nós. Porque ele tinha muita preguiça de trabalhar, tipo numa área, então... Estão queimando o outro. Então, você vê isso pra lhe despedir? Não, não vai. Então, outro nosso bolso. Outro nosso bolso. E se você for muito lento, então vai lavar-Loiça. Tá vendo? Tá vendo pra boite? Pode, pode... Ei, ta com a louça, ta com a louça. Vem, vem, vem. Ele é que arrumou isso tudo. Ei, boi. Isso dele é que lavou. Ei, ei. Não, eu vou chegar lá. Vou chegar lá, calma aí. Calma aí. Eles pegam a pés pra neto. Esse... Ei, ei, ei. Isso aqui é de bojelo? Sim, tá aí. Isso tá brilhado, papai. Esse lava mais que as mães. Beleza, olha aqui. Tudo mesmo, tá aqui. Ei. Papai, levou quantas horas pra fazer isso? O bolso e tricho, não. Tá mesmo no top. Não tem mais. É mesmo o bolso. É verdade. É a única festa que tem louça, meu Deus. Nunca vi isso. Oi, Liso. Chega aqui. Olá, velho. Tem copos, velho. Vamos no... Jarras e tal. Esse senhor... Ei, olha... Não, check aqui. Check aqui. Quer dizer, era uma festa com tudo. Pratos. Não, isso foi uma festa que até o Segurança conseguiu arrastar. Houve um Segurança que arrastou lá atrás. Do Zocalipto. Yeah, não. É verdade. Agora me devolve o Mike. Me devolve o Mike. Agora... Me conta melhor essa história do Segurança. Como é que aconteceu? Opa, o Segurança conseguiu. Opa, foi dessa festa mesmo que ele conseguiu. Ele saiu bem. E aí, conseguiu arrastar duas boas aí. O Zocalipto. Aí me disseram que o... A Segurança conseguiu arrastar. Deixou posto. Ele está me fazendo perder a seriedade, meu coto. Agora concordo que ele é preguiçoso. Porque o Mike teve tempo de ver isso tudo. Não estava a trabalhar. Não estava a trabalhar, meu. Você não estava a bombar, meu coto. Você ouviu dizer da moça que disse... Eu só costumo ouvir xixa, xixa. Dessa vez no Sigala Luna, vou beber. Chegou aqui e começou a se engasgar. Eu disse... Bebeu xixa, bebeu xixixa. Disse, só costumo ouvir, vou beber. Yeah, olha. Só para comprovar como o meu cumpadre disse. A prova do crime está aqui. Esse é o tubo... Na qual tu colocas na mangueira... Da xixa. A moça pensou que eu fosse... Torneira da Serpentina. Então, senão, não fazia... Esse é mulato ou é black? Meu irmão. A galera é três cores. Não sei se é russa, se é mulata. Não, assim. Chama-se Moaro Coelho. É do Xangelo. Primeira vez que ele paguei lá no Trichu. Então, olha lá. Ele recebi. Está vendo? Está aqui o comprovativo. São histórias. São histórias. A moça que nunca viu xixa e pensou que xixa fosse bebível. Está aqui a prova do crime. Ela pensou que fosse a mangueira da Serpentina. Não fosse mangueira. Olha, ficam aqui os méritos para o Trichu, que fez um trabalho excelente. São aqui relatos da sua equipe. O pessoal que trabalhou durante essa produção toda. Em tempo de quarentena, refletindo o que não fez. Enquanto eu penso, mando um fuck para todos os chinês. Mas o amigo não vai matar o ex com essa doença que ele fez. E se hoje tiver treinado, vamos invadir. Só volto amanhã e cês. Porque o corpo tá pedindo a putaro. Eu já nem me sinto. Hoje eu nem sei como vou para o cubico. Eu to na drena, drena ta em mim. Noite mal começou, já ta perto do fim. Hoje não sei, muda aqui. Se quiser nos levar, nós só vamos seguir Babulo com a bof, a noiva vamos fugir A noite só acaba se você ficar aí Eu não caio, people sabe Por isso eles me chamam de papi Com uma doida ao meu lado Ela morde que nem um alicate Então manda vir mais uma Do meu lado uma gatuna Tudo preto tipo puma Olha, horas já são uma Corpo tá pedindo a puta, eu dou Manda vir mais uma de Xandão Tanto é isso o clima gelou Daqui a pouco já tô dentro E eu já entrei, não vão me parar Quero ver o people a rebolar Me remexe pra facilitar Mas hai 22, eu vou ter que passar